Bom dia meus amigos Tudo cheio de água de novo Hoje terça-feira Será se passa? Hoje é terça-feira, dia 22 de fevereiro Às 9h46 Eu só vim por aqui porque eu achava que estava mais raso aqui Mas eu vou deixar esse veículo passar ali para me passar Eu só vim por aqui 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 Ou eugets Um retrovação Que já vim por aqui Eu já vim por aqui Teve Justis Eu só vim por aqui Nas duas vila Como nos vim por aqui semana santa, que sempre tem a segunda cheia, que é a que mais surpreende as pessoas que não estão acostumados com o enchente.